O menino estourou, então vamos tomar uma As negas já tá chegando, os paredões já tão tocando O menino estourou, então vamos tomar uma As negas já tá chegando, os paredões já tão tocando Tá tudo garota, tô dando meu celular vriba Eu falo, o que é isso? Nega chegando Nega, nega, nega Tô dando meu celular vriba 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 O boi da seresta O menino estourou, então vamos tomar uma As negas já tá chegando, os paredões já tão tocando O menino estourando, o menino estourou, então vamos tomar uma As negas já tá chegando, os paredões já tão tocando Tudo garota, tô dando meu celular vriba Eu falo, o que é isso? Nega chegando Nega, nega Chegando Tô dando meu celular vriba Nega, nega Chegando Tô dando meu celular vriba Nega, nega Chegando Tô dando meu celular vriba Tô dando meu celular vriba Tô dando meu celular vriba Tô dando meu celular vrabicional vriba